Vem cabelo, oxê. Tá uma zona. Ah, minha franja também, ó. Ela tá toda partidinha, tá vendo? Aqui, ó. Parece que tá parado uma faquinha aqui, ó. Percote bonitinho. Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. E o seguinte, eu não faço a menor ideia do que é esse jogo de hoje. Olha, o que eu sei é que No Heroes Here é um jogo brasileiro que tá participando do Big Festival, que, pra quem não sabe, é o maior festival de jogos independentes, acho que da América Latina, né? Ou da América inteira. E ele tava concorrendo a melhor multiplayer e a melhor jogo brasileiro. Ele ganhou apenas como melhor jogo brasileiro, mas, né, ganhou um prêmio no Big Festival como melhor jogo brasileiro. Que é muito importante, já. Exatamente. E eu, apesar de não ter visto nenhum gameplay dele e nada mais, já, pra mim, já valeu a pena pensar que, já que a gente adora jogar juntas, somos uma dupla. E o jogo tava concorrendo como melhor multiplayer, por que não? Não é mesmo? Então, antes da gente jogar essa maravilha aqui, o que vocês fazem? Vocês já dão o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, também curte a nossa página do Facebook, porque a gente faz live lá todos os dias, de segunda a sexta. Exatamente! Beleza? Digo, bora! Vou com a cartomante. Eu vou com... Bobo da coxa? Não, vou com a princesa. A princesa vai arrasar. A princesa é a sua cara, amiga. First options. Pronto. First options. Gostei, tava jogando até quatro pessoas, hein? Uma vez um reino de enorme poder, tão soberbo que não havia mais como crescer. Será que é em poema? Acho que vai ser todo rimadinho. Mas seus dias de glória foram encerrados por calamidade, trazida por forças movidas pela maldade. Ah, que legal! Cada um leu? Vai lá. Meu soberano, então, se preparou para a guerra, com o intuito de recuperar suas terras. Meu monarca carregava sempre em sua pessoa, seu medalhão, seu urso de pelúcia e sua coroa. Eu mandei mal ali, o pessoa tinha que ser. Nosso exército era de potência incomparável e a força de Noobland era insuperável. É a minha força, Noobland, aqui ó. Noobgirl. Mas isso foi antes de seus itens serem perdidos, e o custo da perda foi logo percebido. O rei enfraquecido me enviou em uma missão, recuperar seus amuletos, e é a minha obrigação. Não, é a minha obrigação, e é não. Desejando impedir a força que o gorrói, meu rei me elegeu como seu último herói. Eu sou a princesa, eu não sou esse herói, não. Viajei enfrentando riscos terríveis, invadindo inimigos e perigos terríveis. A gente vai ter aumentado essa tela. Afinal, me aproximo ao fim da jornada, que com certeza será afortunada. Não, mas aqui agora é ele. Que pequenininho! Gente, isso aqui me lembra o Broforce. Um pouco. O Towerfall. Finalmente cá estou, sou eu o último herói de... P1, aperte options. Que é tu. Vou matar ele. Caramba, tudo isso e o cara morreu. Está vindo mais gente. A bola de canhão está aqui. Como que atira? Com a bola. A bola? Certeza? Não, eu apertei todos os botões. Qual que é? É o triângulo. Desculpa. Olha, gente, é difícil o jogo, hein? Nossa, tem que... É tipo overcooked aqui. Nossa, aham. Vida do castelo. Está mal a vida do castelo, hein? Não, não, não. Vocês conseguiram trabalhar juntos e defender o castelo. Que bom, hein? Sério que a gente defendeu o castelo? Estava todo mundo atirando a gente. Rapaz, agora precisamos salvar o reino. O reino está lascado. Se o castelo já está assim, é para o outro lado. Leva lá no seu. Ah, você já tem? Já, agora eu vou fazer bala para ti. Eu vou fazer mais pólvora e deixar... É, dá para deixar vários prontos aí. É mais fácil, gente. Peraí, encontram amuletos e entreguem ao rei. Não. A gente fazendo de trouxa. A gente estava fazendo de trouxa, não precisava mais. Ah, meu Deus do céu. Ah, é próximo. Sabe quando você faz a tarefa de... Só é para quinta-feira, você fez na terça? É tipo isso. Mas ainda assim, a gente se beneficia de alguma coisa para fazer. No nosso caso, foi um trabalho inútil. Vamos lá. Noobland level 2. Então é um tower defense, gente. Eu vou continuar com a cartomante. É um coisa mais princesa. Não estava fazendo muita diferença até agora, eu acho. Ah, é options. E o que eu fiz? Eu saí? Você foi sozinha? Não. Não, eu estou ali. Emperta R1. Não. Ah, não. Não, pera Mari. Você saiu. Eu saí sem querer. Tá bom. Não sei o que eu fiz. Corta isso. Mas não é impossível jogar sozinha. Ah, por favor. É que eu preciso decorar ainda os botões aqui. Essas depois não são traços de um bom artilheiro. Cadê as coisas? Ah, estão lá em cima. Ah, que bom, né? É só para facilitar. É tipo overcooked mesmo. Ah, não. Isso aqui é lá embaixo. Ai, meu Deus. Ó, eu vou fazendo pólvora, você vai fazendo bala, então. Ah, tá. Meu Deus. Bom é que elas são muito rapidinhas. Não lembra para acompanhar direito. Ah, é. Ah, deixa o negócio lá. Volta aqui. Ó, vai chegar desse lado aqui. Ó, eu vou atirar com esse aqui, que eu acho que é aqui que eles vão ficar primeiro. Tá? Vamos lá. Vem, vem, vem. Pronto. Vamos esperar eles aqui, né? Pronto. Já estão matando o meu castelo. Olha que raiva. Para de atirar no meu castelo! Que susto! Ah, que susto! Que ruim. Vocês vão matar o castelo! Não vão! Meu senhor! Por que que não pega? Ah, não, 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 não. Morram! Põe em um que eu vou no outro. Boa Tô adorando que o herói morreu E a princesa que tá salvando o castelo Pode vir Pode vir que eu acabo com todo mundo Aqui ó Pronto Eu tinha que acabar com todos Ou ia ficar um pra trás ou ia ficar um pro lado Morre Como era difícil guerrear nesse tempo Ficar limpando canhão Meu Deus, eu já desistia Leva no castelo de uma vez Morram Seus ridículos Gente, é muito difícil Esse jogo Nossa, quando eu acho que a gente vai morrer A gente vai lá e vence a fase, que maravilha A gente tá muito bem A gente é muito boa Agora sim, agora complicou Vamos lá, agora eu vou ficar esperando aqui E vou matar todo mundo Aqui ó Matei todo mundo Deixa eu pegar esse ali Ai, não destrói meu castelo Não Ó, aqui eu já vou dar um tiro Aqui Ai, aqui também Mas esse cara precisa de dois Tudo bem Vamos fazer o outro Calma que ele é forte Mas ele não é dois não Não Ai, vai, vai, vai Pega, 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 pega Pega isso daqui Pronto Meu Deus Que sofrimento Esse futebol foi difícil Caramba Foi difícil Eu gostei Gente, eu adorei esse jogo Achei ele muito legal Eu acho que ele vai ficando muito mais difícil depois E eu gostei porque ele é bem o Skim Overcooked mesmo Porque tem vários processos Que bom que é isso A gente não passa raiva, né amiga A gente não grita Ela com a outra A gente grita com a tela Não com a gente Com a tela Com o inimigo Né Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem A gente pode até fazer mais desse jogo Que eu gostei muito Além do que eu acho muito legal Porque incentiva o Brasil a fazer mais jogos Eu acho, né Incentiva todo o desenvolvimento indie aqui no Brasil É muito importante Exatamente Tá bom, gente? Então é isso aí Beijo Beijo, tchau Tchau, tchau Tchau